Alheia a toda disputa judicial, Marcha aproveita a refeição e ainda recebe visitas. O animal vive há seis anos no Zoo Botânico de Teresina, onde chegou com outros dois ursos, após serem resgatados de um circo. Ano passado, eles morreram. Desde então, a ursa vive sozinha. A única companhia é um gato corajoso, que fica pelo recinto de 450 metros quadrados. A transferência da ursa já estava sendo preparada quando o desembargador federal, Jiraí Aram Meguerian, determinou a suspensão da transferência, em razão do risco ao qual o animal será submetido durante a viagem de Teresina até São Paulo. Para o zoológico, ela é considerada idosa e teria cerca de 32 anos. Os ativistas discordam. Toda essa polêmica começou quando a Confederação Brasileira de Defesa Animal fez uma petição na internet, onde alerta que a ursa macha sofre com o calor de Teresina. Por aqui, no segundo semestre, as temperaturas alcançam fácil os 40 graus. Os ativistas pediram, então, a transferência da ursa para um santuário no interior de São Paulo. A petição online já tem mais de 235 mil assinaturas. Agora, com essa nova decisão judicial, a Confederação já avisou que vai recorrer. A decisão eliminar é uma decisão provisória e o tempo acabou se alargando porque o princípio da proteção animal é o animal. A gente queria melhores condições para ela. Durante esse intervalo, aconteceu de negociações com um novo espaço, que é o Rancho dos Gnomos, que é um espaço muito maior, com melhor adequação, o espaço total vai ter 1.200 metros quadrados e vai receber outros ursos, ou seja, a marcha vai ter companhia. A Ordem dos Advogados do Brasil também apoia a transferência. Essa alegação de que é perigoso, essa viagem, que ela pode morrer no trajeto por ser uma ursa idosa, ela não faz sentido. Uma suposição, uma viagem de duas horas de avião, com ar-condicionado, bem ar-condicionado, não causaria a morte da ursa, que é o que estão alegando para derrubar, eliminar. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente nega qualquer tipo de maus-tratos e iniciou uma campanha intitulada A Marcha é Nossa. Nós temos veterinários, biólogos, temos um manejo nutricional extremamente qualificado. Há um custeio da Secretaria do Meio Ambiente rigoroso em gastos na alimentação e no cuidado dos animais que estão no Parque Zobotão de Teresina. Com tantos holofotes voltados para a ursa marcha, o número de visitantes aumentou. E a polêmica continua. Eu acho que ela deve ficar, porque aqui vocês cuidam dela muito bem, ela come direito e eu acho que as crianças ficam mais perto de as crianças visitarem ela. Eu acho que ela vai, porque aqui muitas das vezes em Teresina faz muito calor, ainda porque a bichinha ainda tem muito pelo e deve sofrer muito. E aí Obrigado.